Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu vou trazer mais um vídeo de Construct 2 para vocês. Eu vou ensinar duas coisas hoje. A primeira vai ser fazer o controle aqui, tipo aquele controle analógico, acho que é analógico que se chama, né? Que você vai mexer com o touch, é bom para celular. E também eu vou ensinar a como colocar um bonequinho, tipo um mascote, que fica do lado do seu personagem. No estilo daquele jogo Everwing, né? Para quem não sabe, é esse aqui, ó. Então você tem essa fadinha aqui e aqui você tem uma fadinha que fica do lado. Nesse caso aqui são duas, ó. E conforme, não sei se vocês já jogaram, mas o personagem ali se move, as fadinhas ali vão acompanhando, tá? É mais ou menos isso. E o sistema aqui de controle, tá? Então vamos começar. Vamos criar aqui um sprite. Qualquer cor, tá? A gente vai deixar invisível. Ai, assim não. Colore aqui de qualquer cor, tá? Isso aqui pode ser o nosso sensor. Note que quando a gente cria um sprite, tem esse U e D aqui, zero. Cada sprite que eu for fazendo, vai aumentando esse aqui, ó. Esse aqui, o meu projeto estava em branco, eu comecei, esse foi o primeiro sprite que eu criei. Primeira coisa que eu coloquei aqui no jogo, né? Partícula, enfim. Primeira coisa que eu coloquei aqui. Então, ele é esse U e D zero. A segunda coisa que eu coloquei aqui, vai ser o 1, o 3 e tal. Então, vocês, para essa parte aqui, vocês têm que, é... Meio que anotar ou prestar atenção nesse U e D aqui, porque a gente vai usar, tá? Se você começar a fazer igual eu aqui, a primeira coisa, já começar a criar o sensor, vai ser zero. Se você já tiver o seu jogo aí, você já tem os seus personagens e tudo, isso aqui não vai ser zero, vai estar um número maior aí. Mas dá no mesmo, tá? Então, a gente coloca... Nós vamos fazer quatro desse daqui, quer dizer, vamos só puxar aqui, ó. É o mesmo sprite, eu não estou criando outro não, tá? É o mesmo sprite, posso dar Ctrl-C, Ctrl-V também. Então, ó, eu tenho esse aqui que é o meu UID zero. Esse aqui, UID 1. Esse aqui é o 2, aquele ali é o 3, tá? E nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. É, não está certinho, né, mas... Aí, mais ou menos isso. Tá? Como eu falei, se você já tem sprites aí no seu jogo, o seu não vai ser zero, um, dois, três, né? Pode ser 20, 30, mas não tem problema. É só você anotar aí direitinho o número ali. O que você tem que, é, meio que anotar ali? Esse aqui é o UID zero, então ele vai estar relacionado ao cima, tá? Vai ser para o nosso controle aqui se mover para cima. Esse aqui é o 1, vai estar para a direita, o 2 para baixo e o 3 para a esquerda, tá? Então, isso que é bom você anotar aí, o 1 para cima, o 2 para lá, para você não se perder lá na folhinha de eventos. É, beleza, vamos criar mais um sprite aqui. Agora, eu vou criar um círculo, deixa eu só botar aqui o ralho, esse 100. Aqui pode ser 200, tá? Um círculo assim. É, vou colocar o nome dele aqui de fundo, tá? Ah, isso aqui você pode deixar invisível, esses negocinho verde aqui, tá? Você bota todos eles invisíveis. A gente não quer isso aparecendo no jogo, né? Invisível. Aí, pega esse fundo aqui que a gente criou e coloca aqui, ó. Vou colocar aqui para tampar ali, assim, tá? E vamos criar mais um sprite aqui, mais um círculo também, só que agora é menorzinho. 100 mais ou menos. Então, outra cor aqui. Esse aqui vai ser o nosso pad, né? Tipo, né? Mouse pad, sei lá. Então, a gente coloca ele aqui. Ah, é legal você vir aqui ajeitar. É bom ajeitar certinho aquela coisinha, né? Os objetos redondos, para ficar direitinho, é sempre bom a gente arrumar aqui os pontinhos. E ali na base também, tá? Aqui na base também, para ficar uma coisa certinha, né? O meu não está tão certinho, tá? O ideal é que vocês façam mais pontos aí, para ficar bem bonitinho, né? Mas, enfim, para a gente não perder tempo, tá? Colocamos aqui, então. Vamos supor que está aqui no meio, né? Vamos criar aqui um player para a gente, tá? Vou criar aqui. Eu vou colocar aqui uma bolinha aqui, só para a gente ver para onde ele está olhando, tá? Para ver lá o negócio, o lado espelhar lá. Colocar ele assim fininho. O meu player, eu vou dar o behavior para ele de oito direções. Oito direções. E eu vou vir aqui, ó. Aqui, default control. Vou colocar não, tá? Isso aqui é para eu não conseguir mover ele com as setas do teclado. Porque a gente vai ter que mover ele com esse negócio aqui, tá? Então, vamos para a folha de eventos. A parte da fadinha lá, ou do bonequinho que vai ficar aqui, eu vou fazer depois, tá? Vamos, então. Adicionar evento. Ah, esqueci. Tem que adicionar um touch também, né? Touch. Agora sim. Adicionar evento. Touch. Easy touch. O nosso pad vai setar a posição do fundo, aquele negócio preto lá, né? Aquela bolinha preta. Fundo ponto X. Fundo ponto Y. Agora, o pad. Setar o ângulo. Set ângulo. Aqui vai ser ângulo. Abre parênteses. O touch. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, peraí. Touch ponto X, vírgula. O touch ponto Y. E mais uma ação aqui, também do pad, que é o move at ângulo. Aqui no ângulo vai ser self, ponto, ângulo, mais, peraí, mais 180. E aqui a distância vai ser mínimo. Abre parênteses. Distância. Abre parênteses. Touch ponto X, vírgula, touch ponto Y, vírgula, pad, ponto X, vírgula, pad, ponto Y, fecha parênteses, barra, 2,35, tá? Pronto. Agora nós vamos criar outro evento aqui. Touch on any touch end, né? Quando eu terminar ali de tocar, quando eu terminar ali, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui de novo. O pad vai voltar à posição inicial, que é a posição do centro, né? Então, quando eu estiver movendo, ele vai fazer isso aqui, né? Tipo, arrastar. E quando eu parar, ele vai voltar aqui para o centro, tá? Então, é isso aqui de novo. Posso dar um ctrl C, ctrl V aqui e arrastar para baixo aqui, tá? É, basicamente, é isso aí. Agora, para a gente fazer o nosso carinha aqui, que eu não dei o nome dele. Vamos colocar o nome para ele aqui de player. Para a gente fazer ele se mover. É, outro evento aqui. Quando pad is overlapping another object, que é o objeto sensor. E agora a gente vai dar um sub-evento aqui. E vamos comparar as widths ali do sensor. O sensor, pick by unique ID, tá? Zero primeiro, né? Aí a gente vai dar ctrl C, ctrl V três vezes aqui. Como eu falei, aqui você tem que ver qual é a width aqui, ó, do seu... Esse preto aqui não, esse aqui, ó. Do seu sensor aqui. O meu aqui é zero, um. Esse aqui de baixo é o dois. Esse aqui do lado é o três, tá? Se o seu for diferente, se você já tiver mais sprite, o seu número vai ser diferente. Então, você bota aqui os valores lá. O meu, então, é zero. Um. Dois. E três. Tá? Então, quando é o zero, é esse aqui de cima, né? Então, o que vai acontecer? O player simula o controle pra cima. Up. Tá? Esse aqui, ele vai... Player simula o controle. Right. Esse aqui, player simula o controle pra baixo. E player simula o controle left, tá? Então, você vê aí certinho os números de cada, né, pontinho aqui pra ver. Vamos testar aqui pra ver como é que tá. Deixa eu botar no Chrome aqui. Então, a gente tem aqui, né, ó. Ele tá funcionando. Ó, pra cá. Ó, pra baixo. Ver que o olhinho dele, ainda tá, ó. Pra lá tá certinho. Pra cá, ele virou pra baixo, ó. Pra lá tá certinho. Pra cá, o olho virou, mas virou pra baixo. E pra cima também. E pra baixo, ele virou meio que o contrário, tá? A gente tem que arrumar isso. Aqui no... Não é o mirror red, porque aqui, como a gente tá colocando oito direções, ele já meio que espelha. Se você estiver fazendo isso aqui pra um plata, você coloca lá, espelhar, né, mirror red. Aqui no caso, é o flip, tá? Que é aquele de meio que virar de cabeça pra baixo. Então, aqui no up, a gente vai adicionar aqui o player, set flip, primeiro, not flip. E no right também, player, flip, not flip. Agora, no down e no left, ele vai tá com flip, tá? Que é viradinho lá, set flip, flip, e aqui embaixo também, flip. Vamos ver se ele já tá... Então, ó, pra lá, ó, tá vendo agora o olho não tá vindo mais pra baixo, né? Ele dá aquela coisa dali, porque, ó, pra cima, pra baixo, tá? Então, ó, eu já consigo, ó, controlar o meu bonequinho aqui com esse negócio aqui. Isso aqui no caso é pra um celular, você vai tá com o dedo aqui, é o touch, tá? Ó. Então, tá funcionando essa parte aqui. Agora, o que eu falei é que eu ia fazer tipo um mascotezinho, tipo aquela fadinha lá, tá? Então, vamos fazer isso. Como que nós vamos fazer essa fadinha? Vamos criar, então. Eu vou criar aqui, você vê que aqui o meu player, eu fiz assim, um quadrado com esse olhinho só pra lá e pra cá. A fadinha, eu vou criar uma fadinha mesmo, tá? Porque eu vou mostrar ela também na direção ali. Eu peguei isso aqui na internet. Vou copiar essa imagem aqui. Eu vou criar um sprite aqui. Vou colar aqui, tá? Tem várias fadinhas aqui. Não vou colocar o efeito dela, das asinhas, animação, pras asinhas estar balançando, não, tá? Vou só colocar ali o negócio das posições. Então, eu vou pegar uma assim, com essa fadinha, tipo, de frente, tá? Esse vai ser o frame zero. Aí, eu vou vir aqui e adicionar outro frame. Vou dar o Ctrl V de novo. Aí, eu vou pegar ela, deixa eu ver. Ela virada pra cá. Vou adicionar outro frame. Agora, ela virada pra cá. E, por fim, mais um frame. Ela, assim, de costas. Só que aqui, nesse de costas, pra ela fazer que tá descendo, eu vou inverter ela aqui, ó, tá? Então, pronto. Eu tenho ela assim, assim, assim e assim, né? A animação vai ser com speed zero, eu não quero, não é uma animação, tá? Ah, e não esquece de colocar os pontos de origem aqui, zero, zero, e aplicar pra todos, tá? Então, eu tenho aqui a minha fadinha. Vou colocar o nome dela aqui, fada. Ela tem que ser pequenininha pra ficar, não ficar muito grande ali, né? Ela vai ficar aqui, então, do lado do nosso carinha aqui, do nosso player, tá? Ela vai ter um behavior, que é pra dar um charme, na verdade. De sign, cadê o sign? Cadê o sign? Aqui o sign, na minha cara, eu não tô vendo. E aí, aqui, o período vai ser 2, e a magnitude vai ser 5. É só pra ela dar, quer ver? Eu vou dar um player aqui, pra aparecer que ela tá voando, assim, ó, tá vendo? Ah, tá, esqueci uma coisa. E ela é na vertical, né? Na horizontal, não. Ó, tá vendo? Dá a impressão de que ela tá voando. É lógico que você tem que colocar a animação da asinha balançando pra ficar mais realista, né? Mas só pra dar a impressão de que ela tá voando mesmo. Então, vamos pra folha de evento aqui. Vamos aproveitar essa parte aqui que a gente já fez. E a gente vai colocar aqui, com o id igual a 0, nós vamos, primeira coisa, ver a posição aqui. Então, a nossa frame 0 é ela, assim, tipo, que vai tá pra cima. O id igual a 0 é esse aqui, ó, up. Então, no up, a nossa fada, set frame 0. No right, no right, qual é o right? É esse aqui, ó, né? Pra lá, depois pra cá e pra baixo é o último, tá? Então, pra lá vai ser a fada, set frame 1. Aqui, o down, o down é o último, né? É o último, é o frame 3. No down, ela vai tá pra baixo. Fada, set frame 3. E pra lá, a fada, set frame 2. Beleza? Então, tá. E pra gente fazer ela ficar, né, andando pra lá, a gente vai adicionar aqui, que é a nossa fada, set position. Aí, a posição do x, isso daqui pro primeiro lá, tá? Pro up, é lerp, abre parênteses, deixa eu tirar isso aqui, self.x, vírgula, aí, peraí, é self, self.x, vírgula, o player, ponto x, menos 50, vírgula, 0.05. E fecha, e fecha, fecha o parênteses. E, pro y, vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Lerp, abre parênteses, self.y, vírgula, o player, ponto y, aí, aqui agora é mais, mais 50, 0.05, fecha parênteses, tá? Então, aqui, a diferença é que aqui é x, x, aqui é y, y, e aqui em cima é menos, e aqui é mais. Esse 50 aqui é a distância que a fadinha vai estar do seu player. Então, se você aumentar, ela vai estar mais distante dele, se você diminuir, ela vai estar muito pertinho dele. E o 0.05 é o tempo, né? Então, a gente colocou aqui. Agora, pra gente não ter que escrever tudo isso de novo, porque é quase igual, vamos dar aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, eita, Ctrl-C, Ctrl-V, e puxar pra cá, tá? Só que aqui vai ter uma diferença, olha só. O que vai mudar agora em cada um desses aqui é esse sinalzinho de menos ou mais. Nesse primeiro aqui, que é ele pra cima, aqui em cima no x é menos, aqui em cima no x é menos, aqui embaixo é mais, tá? Agora, aqui, ó, nesse do right, aqui em cima vai ser menos, e aqui também vai ser menos. Então, você muda o sinalzinho de menos, ó, menos, menos, então, tá? Aí, aqui, a gente dá um Ctrl-C, Ctrl-V, e vamos aqui pra baixo. O down também vai ser menos e menos. Ctrl-C, Ctrl-V, e aqui embaixo no left vai ser mais, aqui em cima, e menos aqui embaixo, tá? Então, ó, menos e mais, menos e menos, menos e menos, mais e menos, tá? Vamos ver. Ó, temos a nossa fadinha ali, ó, ela tá acompanhando ele. Ó, eu viro, e ela vira. Ela também tá, tá vendo? A distância de 50 tá um pouquinho longe, tá? Se você, ó, e ela agora mudou, ó. A distância de 50 tá, eu botei ela bem longe dele pra não ficar colada demais, tá? Mas se você quiser mudar, é só mudar aquele 50 lá. Subindo, ó, ela vai subindo e descendo, ela tá com aquela imagem de descendo, ó. Então, ela é tipo um mascotezinho que vai acompanhar o seu bonequinho aí, ó. Aonde você for, esse bichinho vai acompanhar ela, tá? Vai se acompanhar aí. Eu acho que 50 ficou legal porque ela não chega a encostar nele, tá? Mas se você quiser bem coladinho aí, você coloca menos. Então, é isso que eu ia mostrar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!